O inimigo pode até tentar, mas nunca vai te derrubar Você pode até cair, mas logo vai se levantar Quem tem Maria como mãe tem sempre o amor de Jesus Se sua fé prevalecer, pra sempre vai te atender Vou me entregar, vou confiar no amor de Jesus Pode acreditar, Deus é maior Deus é maior Maria passa à frente E pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente O inimigo pode até tentar, mas nunca vai te derrubar Você pode até cair, mas logo vai se levantar Quem tem Maria como mãe tem sempre o amor de Jesus Se sua fé prevalecer, pra sempre vai te atender Vou me entregar, vou confiar No amor de Jesus Pode acreditar Deus é maior Deus é maior Deus é maior Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada seja minha luz Cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente Não sei quantos aqui Uma história tem promessas de Deus na sua vida E quem está nos ouvindo tem promessa Mas entenda o tempo de Deus O tempo de Deus é pra preparar você Pra receber a promessa Então vamos cantar juntos essa canção Sei que os teus olhos Sempre atentos permanecem em mim E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Posso até chorar Mas a alegria vem de manhã É Deus de Deus É Deus de Deus E não de longe Nunca mudaste Tu és fiel Deus de Deus Declare a ele e diga Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Sei que os teus olhos estão em mim Senhor Sei que os teus olhos Sempre atentos permanecem em mim Seus ouvidos estão sensíveis E os teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Posso até chorar Mas a alegria vem de manhã Ele está perto de você querido És Deus de perto E não de longe Nunca mudaste Tu és fiel Eu sei Sim, eu sei Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Posso enfrentar o que for Declare Posso enfrentar o que for Eu sei quem luta por mim Seus planos não podem ser frustrados Minha esperança Minha esperança está nas mãos Eu creio Meus olhos vão ver o impossível acontecer Eu creio Vai acontecer na tua vida Declare Deus de aliança Deus de promessas Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Sei que vai se cumprir Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de Rei e de Salvador E eu me atrevo a te chamar de meu amor Yeshua 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 Tu és Tão lindo Que eu nem sei me expressar Yeshua Tu és Tão lindo 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 Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de Rei e de Salvador E eu me atrevo a te chamar de meu amor Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de Rei e de Salvador E eu me atrevo a te chamar de meu amor Oh Yeshua 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 Tu és Tu és tão lindo Tu és tão lindo Que eu nem sei me expressar E Yeshua Tu és tão lindo Que eu nem sei me expressar E Yeshua Tu és tão lindo Tudo Sim Senhor Tu és lindo Tu és maravilhoso Tu és grande Oh meu Deus Tu és poderoso Estás acima Estás acima dos nossos problemas Estás acima dos nossos pecados Das nossas misérias Da nossa pequenez Da nossa pobreza Tu és acima de tudo isso Senhor Tu és acima de tudo isso Senhor Teu nome é lindo Teu nome é maravilhoso Tem poder de cura De libertação De salvação Sim Tu és o nosso Salvador O nosso libertador O nosso único Senhor Cantando assim Nós declaramos que Tu és o único Senhor Das nossas vidas Declaramos que Tu és o Senhor Da nossa família Declaramos que Tu és o Senhor Do nosso estado de vida Do nosso profissional De tudo aquilo Que nos cerca De tudo aquilo Que nos envolve Tu és o Senhor Do Brasil Das nações Tu és o Senhor De tudo Estás acima de tudo Submetemos a nossa vontade Tudo o que somos E o que temos Ao teu Senhorio E cantamos Com um coração cheio De alegria E de louvor Engrandecendo-te Oh Deus Porque tu és lindo Tu és lindo Tu és lindo Yeshua Yeshua Tu és Tão lindo Que eu nem sei Me expressar Yeshua Tu és Tão lindo Úo Tu és tão lindo Mosco Tu és tão lindo Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Tu és tão lindo Destroy-o-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Existe Tô Jaquete. Oh, 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 oh Oh, oh, oh E abençoa todos que esperam em vós Manda teus anjos pra nos ensinar A te louvar e glorificar Envia também teu espírito de paz e amor O meu coração tem sede do meu Criador Envia, Senhor, os teus anjos pra nos resgatar Pra nos proteger de todo mal Para nos guiar, Senhor Manda teus anjos sobre nós E abençoa todos que esperam em vós Manda teus anjos pra nos ensinar A te louvar e glorificar Quando acordo, olho o céu E canto o meu louvor De todas as manhãs Tu és o meu Senhor Levantai-nos, oh meu Deus Estende Tuas mãos Tu és o meu refúgio Nas minhas opressões Senhor Confio em vós Revela tua paz e amor Levanta-te Levanta-te Põe o teu escudo Sobre nós Manda teus anjos Manda teus anjos Sobre nós E abençoa todos que esperam em vós Manda teus anjos Manda teus anjos Pra nos ensinar A te louvar e glorificar 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 Pra te louvar, Senhor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Teologia pra explicar Ou Big Bang pra disfarçar Pode alguém até duvidar Sei que há um Deus a me guardar E eu, tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa então Dono de toda ciência Sabedoria e poder Oh, dá-me de beber Da água da fonte da vida Antes que o haja houvesse Ele já era Deus Se revelou cedo Do crente ao ateu Ninguém explica a Deus Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar O universo se formou No seu falar Teologia pra explicar Ou Big Bang pra disfarçar Pode alguém até duvidar Sei que há um Deus a me guardar E eu, tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa então Dono de toda ciência Sabedoria e poder Oh, dá-me de beber Da água da fonte da vida Antes que o haja houvesse Ele já era Deus Se revelou aos seus Do gentil ao judeu Ninguém explica a Deus Ninguém explica Ninguém explica a Deus Ninguém explica E se duvida Ou se acredita Ninguém explica Não Ninguém explica Deus Ninguém explica Ninguém explica Deus Ninguém explica Ninguém explica Deus Dono de toda ciência Sabedoria e poder Oh, dá-me de beber Da água da fonte da vida Antes que o haja houvesse Ele já era Deus Se revelou aos seus Do crente ao ateu Ninguém explica Ninguém explica Ninguém explica Deus Ninguém explica Deus Eu preciso aprender um pouco aqui Eu preciso aprender um pouco ali Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Se uma porta se fecha aqui Outras portas se abrem ali Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das Suas asas Deus cuida de mim Eu amo a Sua casa Eu não ando sozinho Não estou sozinho Pois, Deus cuida de mim Se na vida eu não tenho direção Eu preciso tomar decisão Eu sei que existe alguém que me ama E Ele quer me dar a mão E se uma porta se fecha aqui Outras portas se abrem ali Eu preciso aprender mais de Deus Deus Porque Ele é quem cuida de mim Deus 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 cuida de mim Dos vossos fiéis Acendem neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito E tudo será criado E renovareis a face da terra Acendem neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito E tudo será criado E renovareis a face da terra Doce Doce Espírito Santo Exemplo quero ser Da mãe do meu Senhor Doce Doce Espírito Santo Fazer também de mim Morada do Senhor Como um sacrário vivo Levando amor Revelando coisas que eu não sei Mistérios do grande autor Se eu conhecer Por nada Eu trocarei Como um sacrário vivo Levando amor Revelando coisas que eu não sei Revelando coisas que eu não sei Mistérios do grande autor Se eu conhecer Por nada Eu trocarei Eu trocarei Se eu conhecer Por nada Eu trocarei Se eu o conhecer Por nada eu trocarei Conhecer Experimentar Fazer a experiência Com o grande autor Com o Deus da vida E quem proporciona Tudo isso A nós Quem cria o clima Quem cria o ambiente É o próprio Espírito Santo De Deus Essa é a oração Do Espírito Santo Que muitos de nós Se não todos nós Na igreja Rezamos Antes de reuniões Ou dentro do nosso próprio quarto Ou quando precisamos Do Espírito Santo De Deus Vinde Espírito Santo Enchei os corações Dos vossos fiéis E acendei neles O fogo do vosso amor E por aí vai Nós só apenas Cantamos A canção Mas ao final De tudo isso De que vale clamar Se não experimentar Pensamos No dia de hoje Através Desse momento Que você está Acompanhando A graça De não apenas assistir Sabe Quando você Se acomoda E fica só vendo Nossa que bonito Que legal Vou cantar junto Não Mas Além de ser Um 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 internauta Um telespectador De ser alguém Que queira Fazer a experiência Eu me recordo Eu me recordo Do dia Que eu disse Para Deus Eu tinha 16 anos Vivendo uma vida Desregrada Longe Muito longe De Deus Dando muito trabalho Para os meus pais Uma vida de bebedeira Uma vida de De namoros Desregrados Desobediência Tantas Tantas coisas Tantas coisas Que eu fui Vivendo Chegou num momento Que eu não Aguentava mais Como é então Experimentar Como é querer Experimentar Esse amor De Deus Que tanta gente Fala Que tanta gente Testemunha É se render É dizer pra ele Como eu disse A forma como eu me encontrei De dizer a Deus Que eu queria fazer A experiência com ele Era me render Dizendo Senhor Eu não aguento mais A vida que eu tenho Eu não aguento mais Caminhar nessa direção Porque eu sei que está tudo errado Mas eu não consigo sair disso Eu não consigo sair desse vício Eu não consigo sair dessa Situação Senhor De pecado Eu não consigo sair Da desobediência Da fofoca Da mentira Eu não consigo Senhor Estudando outros exemplos Talvez Se encaixe a sua realidade Eu não aguento mais Essa vida Se as pessoas Sofrem Que estão Ao meu redor Diante da situação Difícil que eu vivo Eu sofro ainda mais Senhor Eu preciso de ti Eu preciso da ação Do teu espírito Porque Se eu te conhecer Por nada Eu te trocarei Senhor Se eu conhecer Se eu fizer essa experiência Contigo Isso é verdade Assim como tantos testemunhas Assim como os santos testemunham Por nada E por ninguém Eu te trocarei Senhor Eu quero que o Senhor Seja o Senhor Da minha vida Eu quero que o Senhor Conduza a minha vida Essa oração Que você precisa fazer Para se render Para fazer a experiência Com Deus A forma como vai acontecer A forma como vai acontecer O jeito que ele vai fazer Se utilizar Para que isso aconteça Deixa com ele É da parte dele Da sua parte Queira ardentemente Conhecer o Senhor Experimentar o Senhor Fazer a experiência Do seu amor Deixa que ele Conduza Deixa que ele Escolha pessoas Deixa que ele Escolha o lugar Que esse anseio Que traz a sua alma Esteja agora No coração de Deus E que ele alcance Para você O mais breve possível O mais rápido possível E é assim que Deus faz Ele nos surpreende Quando a gente menos espera Ele vem Da sua parte Da minha parte Abrir o coração Abrir o coração Se eu conhecer Por nada Por nada Eu trocarei Por nada Eu trocarei Se eu conhecer Por nada Eu trocarei Se eu conhecer Por nada Eu trocarei Espírito Santo Vinde Falar em mim Espírito Santo Vinde Orar em mim Espírito Santo Vinde Falar em mim Espírito Santo Vinde 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 Orar em mim Vinde curar Vinde libertar Nossos corações De toda opressão Vinde transformar Vinde incendiar Traz fogo do céu Neste lugar Incendeia Incendeia a minha alma Incendeia a minha alma Incendeia a minha alma, Senhor Incendeia a minha alma Incendeia a minha alma Incendeia a minha alma, Senhor Este é o clamor de todos aqueles que se encontram na frieza, na tibieza Num afastamento grande de Deus A canção é tão linda E já começa nos ensinando a aclamar Espírito Santo, vim de falar em mim Espírito Santo, vim de orar em mim Não somente fala e ora no Espírito Quem está cheio do Espírito? E por isso nós clamamos junto com a canção Vim de curar Vim de libertar os nossos corações De toda a opressão O pecado acaba Nos oprimindo Nos levando a um estado Tão baixo Tão distante de Deus Que nós não conseguimos nem ter esperança Nem perspectiva das coisas de Deus Na nossa vida Por isso eu te convido hoje A renunciar a tudo aquilo que Tem te afastado do Senhor E tem oprimido o seu coração Mesmo que você não consiga ver Sentir, perceber Eu estou pedindo o Espírito Santo de Deus Que revele a você Quais são as coisas As pessoas Como está o seu coração Do que você tem enchido Preenchido o seu coração Talvez tão vazio Mas você coloca pessoas Você coloca sentimentos Você coloca tantos desejos Até a sua própria vontade E tudo isso vai te oprimindo Vai te fazendo tão minguado Que somente a ação de Deus Pode transformar tudo isso O Espírito Santo de Deus Vem Espírito Santo Sobre todos nós Vem sobre os corações Tristes Afastados Dos caminhos do Senhor Vem Espírito Santo Sobre os desanimados Sobre os desesperados Sobre aqueles que querem Tirar a própria vida Porque não encontram Perspectiva Futuro Vem Espírito Santo de Deus Vem Espírito Santo Incendiar a nossa alma Todo o nosso ser Os nossos pensamentos Os nossos afetos Vem Espírito Santo Converter Convergir Tudo isso Para a graça de Deus Para o caminho de Deus De forma que eu me sinta Leve Em paz Para caminhar contigo Senhor Vem Espírito Santo Incendeia A tudo aquilo que está frio Congelado Que o calor do Espírito Possa agora Descongelar E fazer incendiar Ferver Em nós A ação de Deus Incendeia a minha alma Podemos juntos Incendeia a minha alma Incendeia a minha alma Incendeia a minha alma Senhor Incendeia a minha alma Incendeia a minha alma Incendeia a minha alma Senhor Incendeia a minha alma 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 Deus está aqui neste momento Sua presença é real em meu viver Entregue tua vida e teus problemas Fale com Deus, Ele vai ajudar você Deus te trouxe aqui Para aliviar o teu sofrimento Ele é o autor da fé Do princípio ao fim Em todos teus tormentos E ainda se vier Noite traiçoeira Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer Sorrindo E ainda se vier Noite traiçoeira Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer Sorrindo Seja qual for o seu problema Fale com Deus, Ele vai ajudar você Após a dor Vem a alegria Pois Deus é amor E não te deixará sofrer Deus te trouxe aqui Para aliviar o teu sofrimento É Ele é o autor da fé Do princípio ao fim É Ele o autor da fé Do princípio ao fim E ainda se vier Noite traiçoeira Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer Sorrindo Mas Deus te quer Sorrindo E ainda se vier Noite traiçoeira Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer Sorrindo No mundo a vez de ter muitas aflições Disse o Senhor Mas coragem Eu venci o mundo Aflições, tormentos, sofrimento, cruz Todas essas realidades fazem parte Do seguimento de Cristo Quem quer ser meu discípulo Renuncia a si mesmo Tome a sua cruz e venha Sofrimento faz parte As angústias próprias dessa vida Fazem parte Da nossa caminhada com Deus Mas obrigada Senhor Porque o Senhor não nos deixa sozinhos O Senhor não permite O Senhor não deixa que caminhemos sozinhos Em nenhuma das situações que estamos passando O Senhor se faz presente Porque assim o Senhor prometeu Que estaria conosco todos os dias Até o fim dos tempos São palavras bíblicas São passagens É a Tua palavra Senhor Que agora Entra de cheio Na nossa realidade No real do nosso viver E nós te louvamos Pela Tua presença real Senhor Em cada uma dessas situações De doença De traição De humilhação De tormentas De tragédias De perdas O Senhor está conosco Ainda que venha a noite traiçoeira A noite escura Os vales tenebrosos Os vales de lágrimas O Senhor está comigo E me ensina A dar sentido a todo este sofrimento Não chorar por chorar Sofrer por sofrer Mas ofertar As lágrimas E os sofrimentos As dores Por aqueles que sofrem Muito mais que nós Mas também para completar Em Vós Senhor Todas as dores Pelas quais passaste Por causa de cada um de nós Nós queremos aqui Senhor Oferecer Entregar Dores Problemas Sofrimentos Esperar de Ti Toda a graça Toda a força necessária Para superar Suportar E atravessar Todo este momento Com a Tua graça E ainda se vier Noite traiçoeira Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer Sorrindo E ainda se vier Noite traiçoeira Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Fazer você chorar Mas Deus te quer Sorrindo Sorrindo Há um horizonte pra alcançar Há um oceano pra navegar Com lutas e perdas Com dores e cruz Este horizonte parece longe Mas pra alcançar preciso entrar no mar E avançar cada dia Determinada decisão Só o amor faz mover a minha vida Em direção à santidade O reino dos céus é dos violentos Só por amor ao meu Senhor Tomo minha cruz E crucificado amar Jesus Há um horizonte pra conquistar Tenho pra mim Que os sofrimentos Da presente vida Não tem proporção Com a glória futura Que os santos já vivem Determinada decisão Só o amor faz mover a minha vida Em direção à santidade O reino dos céus é dos violentos Só por amor ao meu Senhor Só por amor ao meu Senhor Tomo minha cruz E crucificado amar Jesus Há um horizonte pra conquistar Só por amor ao meu Senhor Só por amor ao meu Senhor Só por amor ao meu Senhor Tomo minha cruz E crucificado amar Jesus Há um horizonte pra conquistar E crucificado amar Jesus Percebe Percebe E entende que os melhores amigos São aqueles que estão em casa Esperando por ti Acredita Nos momentos mais difíceis Tua família Tua família Tua família Volta pra ela Tua família Te ama e te espera Para o teu lado Para o teu lado Para o teu lado Sempre está Tua família Tua família Tua família Tua família Volta pra ela Volta pra ela Tua família Tua família Tua família Tua família Tua família Te ama e te espera Tua família Tua família Eu sei que muitas vezes eu fui falha, fui incoerente, fui infiel. Eu sei que muitas vezes, Senhor, eu vacilei. Eu sei que muitas vezes, Senhor, eu errei. Porque nós somos limitados, nós somos pequenos, nós somos frágeis, nós somos pecadores, Senhor. Mas como é bom saber que maior que os meus pecados, maior que as minhas misérias e de cada um de nós é a Tua misericórdia e o Teu amor. E melhor ainda saber, Senhor, que temos um lugar para voltar, para estar, para descansar, que reflete exatamente aquilo que é a Tua misericórdia, a nossa família. E essa é a minha família. Obrigada por aqueles que fazem parte da minha casa, que nunca desistiram de mim, que nunca me abandonaram. Pelo contrário, insistiram, incentivaram, acreditaram e continuam acreditando em mim. Tudo isso por causa... e movidos pelo Teu amor. Eu Te peço por todas as famílias que hoje choram, se desesperam, estão despedaçadas, estão fragilizadas, Estão fragmentadas, tamanha a dor do pecado que afligiram, atingiram essas famílias. E eu peço que o Senhor restaure cada uma delas agora. Casamentos, relacionamentos de pais e filhos, marido e mulher. Senhor, Tu tens o poder, com Teu amor, de curar as feridas, de sarar as feridas, de libertar as nossas famílias. E é isso que nós te pedimos, Senhor. Tua família, volta pra ela. Acredita na Tua família. Tua família, volta pra ela. Tua família, te ama e te espera. Para o Teu lado sempre estar. Tua família, volta pra ela. Tua família, te ama e te espera. Para o Teu lado sempre estar. Tua família. Não compreendo os Teus caminhos. Tua família, volta pra ela. Tua família, volta pra ela. Mais perto dos Teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha. Eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado, desesperado. Desesperado, eu te busco. Frenético, acredito. Que a visão da Tua família. Que a visão da Tua face é tudo que eu preciso. E te direi. Que vai valer a pena. 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 Que vai valer a pena mesmo. Quando o grande dia chegar. Quando o grande dia chegar. Eu cantarei. Eu cantarei. Que vai valer a pena. 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 Senhor valeu a pena mesmo Eu sei Senhor valeu a pena Senhor valeu a pena Senhor valeu a pena mesmo Como é incrível não Consigo explicar Como você consegue No meio do silêncio Ao meu coração falar Eu não preciso de palavras Nem de grandes demonstrações Apenas no teu olhar Eu consigo ouvir que você me ama Como é incrível não Consigo explicar Como você consegue No meio do silêncio Ao meu coração falar Eu não Preciso de palavras Nem de grandes demonstrações Apenas no teu olhar Eu consigo ouvir que você me ama E quando estamos a sós Minha cabeça no teu peito Faz silêncio Faz silêncio Todos os medos dentro de mim É no silêncio É no silêncio que o teu coração Fala Em um turbilhão Na quebra das ondas De encontro aos rochedos Do meu coração Na arrebentação Querem me assustar No silêncio No silêncio Venha Comigo falar No silêncio Venha me amar É no silêncio Que eu posso declarar Acalma a tempestade No meu interior Minha alma agitada Que quer sempre atenção E as ondas de dúvidas Que vem como um turbilhão Na quebra das ondas De encontro aos rochedos Do meu coração Na arrebentação Querem me assustar No silêncio Venha Comigo falar No silêncio Venha me amar No silêncio Vejo que eu posso declarar Que o meu coração é teu E pra sempre vou te amar No silêncio No silêncio No silêncio Não me abençoe Porque eu posso declarar No silêncio No silêncio No silêncio Venha me amar Amém. 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 Espírito Santo. Vem. A minha alma tem sede de Ti. A minha alma suspira por Ti. Assim como a corça suspira pelas águas, assim a minha alma suspira por Vós, ó meu Deus. A corsa é um animalzinho Que vive nas florestas Parecido com um veado E chega num momento que a corsa Vai até os rios para saciar a sua sede Nós também somos Gente Que precisa da água para saciar A sede do corpo Num determinado momento Nós precisamos Matar a sede do corpo Imagine a nossa alma A nossa alma precisa Da água Da água viva Da água pura Da água que sacia a sede A necessidade de Deus Que existe em nós Quantas vezes Nós buscamos em pessoas Em lugares Nos vícios Suprir a necessidade que temos E nós não sabemos porque fazemos isso Aí está a resposta É porque a nossa alma Tem sede de Deus E só Deus pode suprir As carências As necessidades Que o nosso interior tem Não são pessoas Não é a droga Não é a bebida Não é a mentira Não são as ideias fantasiosas Que nós temos Não são as paixões Não é a comida Não é o consumismo Não são as compras Que vão saciar a sede Que nós temos dentro de nós Somente Deus Somente Ele Pode suprir Pode suprir Essa necessidade Que todos nós temos Por isso essa busca Desenfreada Desregrada Quantos hoje estão buscando No sexo No prazer Aliviar as suas tensões Internas Interiores Não Nada disso Nada disso vai suprir Nada disso vai Acabar com essa necessidade E veja Essa necessidade Enquanto estivermos Estivermos nessa vida Vai ser até o fim Essa busca por Deus Será até o fim E é o Espírito Santo Que nos conduz Sopra em nós Senhor Somos os Teus filhos Amados Queridos Sopra em nós O Teu Santo Espírito O ruar O sopro da vida Enche no Senhor Com o Teu Espírito E por isso Renunciamos a tudo aquilo Que nos afasta de Ti Tudo aquilo que nós mesmos Colocamos dentro de nós Fomos ocupando Os espaços Os vazios do nosso interior Com pessoas Com namoros desregrados Com o próprio sexo desregrado Com ideias Com filosofias Ideologias Com a minha própria vontade Senhor Eu deixo tudo isso de lado Eu esvazio meu coração Para que o sopro da vida O hálito O Teu hálito Senhor Encha todo o meu ser Preencha todos os meus vazios Ó vento impetuoso Vem neste lugar Neste lugar Que é o meu coração Que é o meu interior Me fortalece Porque eu sou fraca Senhor O Senhor sabe Quanto eu sou fraca Quantas quedas Quantos vacilos Que eu já dei Fortalece-me Senhor Com o Teu Espírito Com o Teu poder Rasgue o céu Rasgue o céu meu Pai E sopra hoje Sopra agora Porque a minha necessidade É agora Vem Espírito Santo de Deus Vem Vem Espírito Sopra em nós Sopra em nós Somos Teus filhos Somos Teus filhos Ó Pai Estamos reunidos Em Teu nome Sopra em nós Somos Teus filhos Somos Teus filhos E o céu Ó Pai Ó Pai Sopra hoje Aqui Vem Espírito Santo Vem Ó vento impetuoso Ó vento impetuoso Vem neste lugar Fortalece o que é fraco Com o Teu poder Rasgue o céu Ó meu Pai Sopra hoje Aqui Vem Espírito Santo Vem Senhor, preciso te dizer Que é impossível me esquecer Que não estou só nesta batalha Entre o bem e o mal A cada nova experiência Eu Te glorifico mais Te ter É a maior diferença Em mim Seus bons combates Eu não combater Minha coroa Não conquistarei Se minha carreira Eu não completar De que vale A minha fé Tanto guardar Se perseguido A que eu não for Sinceramente Um cristão Não sou A Tua glória Quero conhecer Ver a experiência De sobreviver Sobreviver Viver Viver pra mim é Cristo Morrer pra mim é ganho Não há outra questão Quando se é cristão Não se para de lutar Triunfarei Triunfarei sobre o mal Conquistarei troféus Não há outra questão Quando se é cristão Não se para de lutar Até chegar Até chegar ao céu Senhor Senhor, preciso te dizer Que é impossível me esquecer Que não estou só nesta batalha Entre o bem e o mal A cada nova experiência Eu te glória E fico mais Te ter É a maior diferença Em mim Se os bons combates Eu não combater Minha coroa Não conquistarei Se minha carreira Eu não completar De que vale Minha fé Tanto guardar Se perseguido A que eu não for Sinceramente Um cristão Não sou A Tua glória Quero conhecer Ver a experiência De sobreviver Viver Viver pra mim é Cristo Morrer pra mim é ganho Morrer pra mim é ganho Não há outra questão Quando se é cristão Quando se é cristão Não se para de lutar Triunfarei sobre o mal Conquistarei Conquistarei troféus Não há outra questão Não há outra questão Quando se é cristão Não se para de lutar Viver pra mim é Cristo Morrer pra mim é ganho Não há outra questão Quando se é cristão, não se para de lutar Triunfarei sobre o mal Conquistarei troféus Não há outra questão Quando se é cristão, não se para de lutar Até chegar ao céu É loucura É loucura, muito minha senhor Esperar que o teu amor Depois de todos os desmandos Me aceite como sou É loucura, muito minha senhor Esperar com terno ardor Que em minhas limitações Faça loucuras de amor Águia não sou meu senhor Dela trago tão somente o olhar E também no coração Aspiração do seu voar Voar Quero em meu posto ficar Afitar o sol do amor Do amor Passarinho É o que eu sou Nas mãos do meu senhor E quando Da vida senhor O sol do amor Se ausentar Não vou me preocupar Não vou me preocupar Porque sei Por entre as nuvens Ele está a brilhar E em mim Nascerá senhor Do amor A perfeita alegria E em tuas asas E em tuas asas Então voarei Na mais perfeita harmonia Águia não sou meu senhor Dela trago tão somente O olhar Voar E também no coração Aspiração do seu voar Voar Quero em meu posto ficar Afitar o sol do amor Do amor Passarinho Passarinho É o que eu sou Nas mãos do meu senhor Águia não sou Meu senhor Dela trago Tão somente O olhar E também Vem no coração Aspiração Do seu voar 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 Quero em meu posto ficar Afitar o sol do amor Do amor Passarinho É o que eu sou Nas mãos do meu Senhor Sim Se inscreva no canal Quero te louvar Te engrandecer E proclamar tua vitória em mim Ser todo teu É o meu prazer Te seguirei aonde fores, Senhor Tu és o centro da minha vida És a razão da minha alegria Não quero tirar os meus olhos de ti Quero que sejas o centro, Senhor Da minha vida Quero te louvar Te engrandecer E proclamar tua vitória em mim Ser todo teu É o meu prazer Te seguirei aonde fores, Senhor Tu és o centro da minha vida És a razão da minha alegria Não quero tirar os meus olhos de ti Quero que sejas o centro, Senhor Tu és o centro da minha vida És a razão da minha alegria Não quero tirar os meus olhos de ti Quero que sejas o centro, Senhor Da minha vida Senhor Senhor, eu quero declarar nessa hora Que de verdade o Senhor é o centro da minha vida Olhando pra minha história, toda ela Tantas perdas Tantas situações difíceis Tantas provas, Senhor E eu nunca perdi a minha fé Porque eu tinha a certeza E tenho a certeza De que quando eu faço de ti O tudo, o meu tudo Tudo se acalma Tudo encontra paz E mais que isso, Senhor Eu te louvo e te adoro Por aquilo que tu és Tu és o centro da minha vida Tu és a razão da minha existência Tu és aquele que dá sentido a tudo Tanto nos meus momentos de alegria Mas também nos meus momentos de tristeza Até no sofrimento, Senhor Quando eu olho pra ti E faço de ti o centro da minha vida Tudo encontra seu lugar Tudo tem sentido E eu não quero tirar os olhos de ti Eu não posso tirar os olhos de ti Eu preciso em cada situação Olhar para ti E olhando pra ti confiar Proclamar Que tu és a razão de tudo Tu és o sentido de tudo Tu és o meu Deus Tu és o meu tudo Não vou mais tirar os meus olhos de ti Vou me apaixonar Vou me apaixonar Outra vez Que o meu viver, Senhor Seja para te agradar Nada mais vai ocupar Meu coração Meu coração Meu coração Não vou mais tirar os meus olhos de ti Vou me apaixonar Vou me apaixonar Vou me apaixonar Outra vez Que o meu viver, Senhor Que o meu viver, Senhor Que o meu viver, Senhor Seja para te agradar Nada mais vai ocupar Meu coração Meu coração Tu és o centro da minha vida És a razão da minha alegria Não quero tirar os meus olhos de ti Não quero tirar os meus olhos de ti Não quero tirar os meus olhos de ti Quero que sejas o centro, Senhor Tu és o centro da minha vida És a razão da minha alegria Não quero tirar os meus olhos de ti Quero que sejas o centro, Senhor Da minha vida Da minha vida Eu me consagro a te agradar Eu me consagro a te agradar Eu me consagro a te, Mãe de Deus E minha Eu me consagro a te, Mestra e Rainha Eu me consagro a te, Mestra e Rainha Acaso não sabeis? Eu sou da Imaculada Acaso não sabeis? Tem uma advogada Tem uma advogada Só quem já foi orfã Sabe o valor Do amor Do amor de mãe Só quem já foi orfã Só quem já foi orfã Fortalecidos Fortalecidos Os nossos sonhos Os nossos planos Tudo está em vossas mãos Tudo está em vossas mãos, Mãe Ensinai-nos a fazer como a Senhora fez Tudo o que o Senhor queria Ensinai-nos a fazer a vontade de Deus Querer a vontade de Deus Coloca-nos em teu colo, Mãe Não existe lugar melhor A Senhora que acolheu Jesus Depois de morto em seus braços Em seu colo Contemplou ali as suas chagas e as suas feridas Pedimos que a Senhora também nos pegue no colo Nós que estamos cheios de feridas Machucados Precisando deste colo de Mãe E toque em nossas feridas Olha para as nossas feridas Interceda por cada uma delas Que o pecado gerou Que o pecado Colocou em nós Interceda acima de tudo Para que sejamos Mais de Deus Inteiramente de Deus Eu me consagro a ti Mãe de Deus Mãe de Deus E minha Eu me consagro a ti Mestra e Rainha Acaso não sabeis Eu sou da Imaculada Acaso não sabeis Tem uma Tem uma Divogada Só quem já foi órfã Sabe o valor Do amor de mãe Só quem já foi órfã Só quem já foi órfã Sabe o valor Do colo de mãe Eu sou da Imaculada Eu sou do amor Eu sou da Imaculada Eu sou da Imaculada Retorna a tua paz Como criança bem tranquila No regaço o acolhedor de sua mãe Ó minha alma, retorna a tua paz Como criança bem tranquila No regaço o acolhedor de sua mãe Minha mãe é a Virgem Maria Ela que agora vai me acolher Me abraçar, me perdoar, me compreender Me acalmar, me ensinar, me educar Me formar, me amar Minha mãe é a Virgem Maria E ela que agora vai me acolher Me abraçar, me perdoar, me compreender Me acalmar, me ensinar, me educar Me formar, me amar Ó minha alma, retorna a tua paz Tu te abeiraste da praia Não buscaste, nem sábios, nem ricos Somente queres que eu te siga Senhor, tu me olhaste nos olhos A sorrir, pronunciaste meu nome Lá na praia, eu larguei o meu barco Junto a ti Junto a ti Junto a ti Buscarei outro mar Tu Sabes bem que em meu barco Eu não tenho Nem ouro, nem espada Somente redes E o meu trabalho Senhor Senhor, tu me olhaste nos olhos A sorrir A sorrir, pronunciaste meu nome Lá na praia Lá na praia, eu larguei o meu barco Junto a ti Junto a ti Junto a ti Buscarei outro mar Tu Minhas mãos solicita Meu cansaço Meu cansaço Que a outros descanse Amor que almeja Seguir amando o Senhor 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 Tu me olhaste nos olhos A sorrir, pronunciaste meu nome Lá na praia, eu larguei o meu barco Lá na praia, eu larguei o meu barco Junto a ti Buscarei outro mar Tu Pescador de outros lagos Ânsia eterna De almas que esperam Tu Bondoso amigo Assim me chamas Senhor 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 Tu me olhaste nos olhos A sorrir Pronunciaste meu nome Lá na praia Lá na praia, eu larguei o meu barco Lá na praia, eu larguei o meu barco Junto a ti Buscarei outro mar Lá na praia, eu larguei o meu barco Lá na praia, eu larguei o meu barco Lá na praia, eu larguei o meu barco Junto a ti Junto a ti Buscarei outro mar Outro mar Outro mar Lá na praia, eu larguei o meu barco Lá na praia, eu larguei o meu barco Lá na praia, eu larguei o meu barco Oh Oh Maria Vivia Vivia em oração Maria Provada no sofrimento Lá na praia, eu larguei o meu barco Guardava no coração Maria 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 Guardava no coração Pra Jesus um alento Oh Maria Maria Ensina-me a ser assim Como filha Em Deus tudo esperar Mãe querida Vem comigo caminhar Maria Maria Roca Jesus Roca Jesus por mim Maria Maria Que não se rebelou Maria Maria Por nós ofereceu Por nós ofereceu Maria Que os pastorinhos ensinam Maria Maria Que em Fátima Apareceu Mãe querida Mãe querida Vem Vem comigo Vem comigo caminhar Oh Maria Oh Maria Oh Maria Ensina-me a ser assim Como filha Como filha Em Deus tudo esperar Em Deus tudo esperar Mãe querida Vem comigo caminhar Vem comigo caminhar Vem comigo caminhar Oh Maria Oh Maria Roca Jesus Por mim Tchau Estou aqui Pra ser amado e te amar Te olhar nos olhos e deixar-me Apaixonar Diante de Ti Pra me render ao Teu amor E confessar minhas fraquezas Sou pecador Também estou aqui Pra pedir perdão Pelas almas que ainda não Buscam Teu coração Te amar Por quem não Te ama Te adorar Por quem não Te adora Esperar Esperar Por quem não espera em Ti Pelos que não creem em Eu Estou aqui Estou aqui Pra ser amado Pra ser amado e Te amar Te olhar nos olhos e deixar-me Apaixonar Diante de Ti Pra me render ao Teu amor E confessar E confessar minhas fraquezas E confessar minhas fraquezas Sou pecador Também Também estou aqui Pra pedir perdão Pra pedir perdão E confessar minhas fraquezas Esperar Por quem não espera em Ti Pelos que não espera em Ti Pelos que não creem em Ti Pelos que não creem em Eu Estou aqui Te amar Esperar Esperar Por quem não espera em Ti Pelos que não creem em Eu Estou aqui Estou aqui Estou aqui Você é bem-vindo aqui A casa é sua Pode entrar Mes vazio de mim Mes vazio de mim Sopra teu vento aqui Toma o teu trono Vem reinar Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Apareça Que o teu nome cresça Enche este lugar Enche este lugar Enche este lugar Apareça Que o teu nome cresça Vem me incendiar 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 Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Vem, Senhor Jesus O coração já bate forte ao te ver A tua graça hoje eu quero receber Sem a bênção do Senhor Não sei viver Vem, Senhor Jesus Olhar o povo ao teu lado O teu redor me faz lembrar A multidão lá no caminho a te esperar Vem, ó Santo de Israel Passar também Neste lugar é o Rei A nossa frente está É feliz quem o adorar É Jesus O nosso Mestre Rei Vem, vem aqui Tão perto se deixe encontrar Diante do rei e dos reis, todo gelho se dobrará Vem, Senhor Jesus, o coração já bate forte ao te ver A tua graça hoje eu quero receber Sem a bênção do Senhor não sei viver Vem, Senhor Jesus, olhar o povo ao teu redor Me faz lembrar a multidão lá no caminho a te esperar Vem, ó Santo de Israel, passar também Neste lugar é o rei, a nossa frente está É feliz quem o adorar É Jesus, o nosso mestre rei Bem aqui, tão perto se deixe encontrar Diante do rei e dos reis, todo joelho se dobrará É o rei, a nossa frente está É feliz quem o adorar É Jesus, o nosso mestre rei Bem aqui, tão perto se deixe encontrar Diante do rei e dos reis, todo gelho se dobrará Diante do rei e dos reis, todo gelho se dobrará Diante do rei e dos reis, todo gelho se dobrará Deante do rei e dos reis, todo gelho se dobrará Deante do rei e dos reis, todo gelho se dobrará Senhor, preciso te dizer Senhor, preciso te dizer Que é impossível me esquecer Que não estou só nesta batalha entre o bem e o mal A cada nova experiência eu te glorifico mais te ter É a maior diferença em mim Se os bons combates eu não combater Minha coroa não conquistarei Se minha carreira eu não completar De que vale a minha fé tanto guardar Se perseguido a que eu não for Sinceramente um cristão não sou A tua glória quero conhecer Ver a experiência de sobreviver Viver pra mim é Cristo Viver pra mim é Cristo Morrer pra mim é ganho Não há outra questão Quando se é cristão não se para de lutar Triunfarei sobre o mal Conquistarei troféus Não há outra questão Quando se é cristão não se para de lutar Até chegar ao céu Senhor, preciso te dizer Que é impossível me esquecer Que não estou só nesta batalha entre o bem e o mal A cada nova experiência eu te glorifico mais te ter É a maior diferença em mim Se os bons combates eu não combater Minha coroa não conquistarei Se minha carreira eu não completar De que vale a minha fé tanto guardar Se perseguido a que eu não for Sinceramente um cristão não sou A tua glória quero conhecer Ver a experiência de sobreviver Viver pra mim é Cristo Morrer pra mim é ganho Não há outra questão Quando se é cristão não se para de lutar Triunfarei sobre o mal Conquistarei troféus Não há outra questão Quando se é cristão não se para de lutar Viver pra mim é Cristo Morrer pra mim é ganho Não há outra questão Quando se é cristão não se para de lutar Triunfarei sobre o mal Conquistarei troféus Conquistarei troféus Não há outra questão Quando se é cristão não se para de lutar Até chegar ao céu Não há outra questão Quando se é cristão não se para de lutar Não há outra questão A CIDADE NO BRASIL Quero me submeter Quero conhecer teus planos Os passos que dei sem você Só me fizeram fracassar O tanto que eu já chorei Me arrependo dos meus planos Sem ti Nada posso fazer Onde eu posso ir Se o céu que eu procuro Só virá por tua voz Os meus passos são teus O meu próximo minuto é teu Se não for assim Não me deixe ir Dou minha mão para ti Fecho os olhos e confio em ti Leva-me Senhor Amém 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 Eu me abro ao teu querer Eu me rendo a tua voz, quero me submeter Quero conhecer teus planos Os passos que dei sem você, só me fizeram fracassar O tanto que eu já chorei Me arrependo dos meus planos Sem ti, nada posso fazer Onde eu posso ir? Se o céu que eu procuro só virá por tua voz Os meus passos são teus O meu próximo minuto é teu Se não for assim, não me deixe Dou minha mão para ti Fecho os olhos e confio em ti Leva-me, Senhor Os meus passos são teus O meu próximo minuto é teu E se não for assim, não me deixe ir Dou minha mão para ti Fecho os olhos e confio em ti Leva-me, Senhor Leva-me, Senhor Leva-me, Senhor Senhor O meu próximo minuto é teu Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.